Nossa equipe acompanha a estreia do time feminino do Uberlândia Esporte Clube no primeiro campeonato nacional. É o Brasileirão Feminino Série A3. O jogo é contra o Vila Nova do Espírito Santo aqui no gramado do estádio do Parque do Sabiá. O placar começou bem para o Verdão, até o momento 2 a 0. Como eu disse, o primeiro campeonato de muitos que estão por vir. E essa é a expectativa da Comissão Técnica do Verdão da Mogiana.